Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. A proposta de emenda constitucional, a chamada PEC dos Recursos, permite a execução imediata de sentenças de segunda instância. Um dos objetivos é desafogar os tribunais superiores e acabar com as chamadas terceira e quarta instâncias. A PEC dos Recursos é o assunto de hoje do Pensando Bem. Nossos convidados são Alam Ansu, Procurador da República e Diretor da Associação Nacional de Procuradores da República. Antônio José, Advogado e Diretor do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA. E o Advogado e Membro da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, Elia Chama. Olá, muito obrigada pela presença. Vamos começar explicando o que é exatamente no que se baseia essa chamada PEC dos Recursos. Bom, essa é uma proposta de emenda à Constituição, quer dizer, modificar a Constituição Federal. E essa proposta foi apresentada no Senado para agilizar, para acelerar o término dos processos judiciais. Então, a ideia é de que haja uma mudança na Constituição para que os processos não precisem chegar sempre no Supremo Tribunal Federal e no Supremo Tribunal de Justiça, quer dizer, que os processos, por exemplo, no caso do Estado do Pará, seja julgado pelo Tribunal, após o julgamento pelo Tribunal de Justiça, o processo termina. Então, a regra é desmodificar, porque hoje o processo só termina em regra quando ele vai para Brasília. E isso demora muito, demora 10, 15 anos. E a proposta é de que o processo, quando chegue ao Tribunal de Justiça e seja julgado, termine. E aí, em casos excepcionalíssimos, ele pode ir para Brasília. Hoje, na verdade, a regra é que vai para Brasília e que demore muito mais. E a ideia da PEC é que isso possa dar uma rapidez maior no julgamento dos processos, quer dizer, que a sociedade possa ter uma decisão da justiça muito mais rápido. Porque o que se reclama muito hoje é da demora da justiça, da inefetividade da justiça. E isso causa insegurança às pessoas. Isso causa também, muitas vezes, uma sensação de impunidade. Porque alguém que comete um crime consegue um habeas corpus para ficar em liberdade e fica esperando 15, 20 anos daquele julgamento. E, no final, se verifica que houve uma prescrição. E a ideia também dessa proposta é de diminuir muito os casos de prescrição. Porque os casos vão ser julgados ou nos tribunais de justiça ou nos tribunais federais, mas em segunda instância e só. Porque hoje, no Brasil, se tem, na verdade, quatro instâncias recursais. E a ideia é de que se diminua para duas instâncias recursais. E, com essa diminuição, se busca diminuir pela metade, ou até menos da metade, o prazo da demora dos processos judiciais. Olá, lindo. Olá, queridos entrevistados, amigos do Pensando Bem. Na verdade, eu quero aqui começar a instigar um pouco os nossos entrevistados. E eu queria dizer o seguinte, uma demanda crônica que existe hoje no Brasil é a questão da morosidade da justiça. Isso é uma coisa crônica, é uma sensação da população de que bater as portas do judiciário, realmente você não tem aquela resposta à sua própria demanda, ao seu próprio caso. Então, em função disso, várias outras tentativas estão sendo feitas no Brasil ao longo do tempo, foram feitas no sentido de diminuir este tempo de justiça. Então, eu também gostaria de perguntar, e aí já passo a palavra ao doutor Antônio José Matos. Professor, o que o senhor acha exatamente, quais são as causas, o que que, na verdade, qual o plano de fundo que se pretende combater com esta proposta do ministro Peluso? Bom dia a todos, ao telespectador. O senhor, é assim, o que realmente aflige, como já foi dito aqui, nosso debatedor, pelo doutor Allan, o que aflige é a demora no percurso de um processo judicial. A Constituição cidadã de 88, ela, de fato, veio trazer um maior acesso à justiça. Ela chegou mais perto do povo, daquela pessoa mais simples, na sombra de dúvida, ela chegou. Mas o fim do processo ainda está muito distante do povo. O final do processo ainda está muito distante da população, do que aquilo nós, advogados, chamamos jurisdicionado. O que é a população que vai, recorre ao judiciário? Então, o que é que se quer? O que nós precisamos é uma justiça inteligente, um processo inteligente. Um processo, o que é processo inteligente? É processo que seja mais rápido, e nós usamos uma palavra bonita, sofisticada, celere. É um processo mais rápido, processo mais celere. É um processo que respeite os direitos humanos. Este processo tem que ser dessa forma, processo inteligente. Respeite os direitos humanos, respeite a defesa de cada um, respeite a possibilidade de que todos, cada um, cada parte, autor, réu, demonstre ao juiz as suas provas. Isso tudo existe de uma forma rápida no processo americano, no processo americano. E não existe no processo brasileiro. Então, o processo brasileiro, pelo fato de ele ser mais demorado, ele é melhor do que o americano? Não, óbvio que não. Muitas vezes, tem um jargão, um jargão ditado no meio dos jurídicos de que a justiça tardia é uma das formas de injustiça. Então, o que nós queremos é rapidez. Bom, então, há o problema da necessidade. Qual é a necessidade? Nós temos um processo rápido. Bom, mas para atender a esta necessidade, existem caminhos. Os caminhos, eles têm que ser adequados. Então, nós temos que atender a esta fórmula, necessidade e adequação. A necessidade, já coloquei, ela existe. O processo tem que ser rápido. Mas é adequada esta proposta de emenda constitucional. Daí o nome PEC. PEC significa proposta de emenda constitucional. Esta proposta de emenda constitucional, que partiu, inicialmente, originariamente, do atual ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso. Então, esta proposta de emenda constitucional, ela é adequada para satisfazer a esta necessidade? É isto que nós temos que discutir, que a sociedade brasileira tem que discutir. É isto que nós temos que discutir. A meu ver, não é adequada. Não é adequado. Não é o caminho adequado. A necessidade existe, mas a adequação, ela é completamente fora de foco, no meu ponto de vista. Antes da gente chegar nesse raciocínio da adequação ou inadequação, tem uma questão que todo mundo se pergunta. Por que é que nós não conseguimos ser mais rápidos? Por que é que a justiça não consegue ser mais rápida quando a população precisa dela? E por que é que, em alguns casos de grande repercussão, essa justiça consegue se fazer mais célere, mais rápida? Essa criação de quatro instâncias é uma criação, talvez, somente brasileira. Quer dizer, colocar quatro instâncias, colocar o juiz de primeira instância, o Tribunal de Justiça, depois o Superior Tribunal de Justiça, depois o Supremo Tribunal Federal. E o processo só termina quando acaba. E quando acaba é, na verdade, depois do embargo de declaração, depois de uma ação recisória, depois de diversos agravos no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, esse término do processo é, na verdade, bastante demorado pela quantidade excessiva de recursos que existem, quer dizer, se recorre para tudo, e o advogado está correto em recorrer. Se existe um recurso no processo civil, ele tem que recorrer. É dever dele utilizar os recursos para auxiliar o cliente dele. Agora, o que não pode é uma legislação permitir diversos recursos. E além de permitir uma quantidade excessiva de recursos, permite também uma quantidade excessiva de instâncias. Quer dizer, por que se chegar a todos os processos até o Supremo Tribunal Federal? Precisa de tudo isso? Precisa que todos os processos passem pela mão dos 11 ministros do Supremo? Então, é um excesso de recursos e um excesso de instâncias. E isso não ajuda em nada a celeridade da justiça. Muito pelo contrário, faz o processo se tornar mais lento. Eu acho, eu acho assim, eu como advogado mesmo digo, há uma excessiva possibilidade de recursos, há um excesso de recursos na sombra de dúvida. Mas a medida não é essa, o meu modo de ver. E é assim, a gente não pode também fazer de um pingo d'água simples, no oceano de complexidade que é a matéria, traduzir apenas em uma única fórmula, porque tem várias fórmulas. Aqui, o doutor chama, ele a chama e perguntou, qual as causas, também na sua pergunta, as causas são múltiplas e são complexas. Eu vejo, eu vejo, né, que já começa mesmo pelo nosso vício histórico, por que nós fomos colonizados. Porque o direito português, o direito português que nos foi passado, da nossa herança histórica, ele é muito burocrático. O direito, aliás, da chamada família romana do direito, que é o que tem a lei escrita, é o direito francês, o direito italiano, o direito português. E o nosso, portanto, por herança, ele é muito burocratizado, muito burocratizante. Então, nós já herdamos, diferentemente da justiça, do modelo anglo-sacção, que é o americano, o inglês, enfim, nós já herdamos essa condição de ser uma justiça burocratizante. Aí, depois, vem a própria cultura, a própria cultura do brasileiro. A nossa própria cultura, nosso modo arraigado, e aí eu estou falando um pouco do jeitinho brasileiro, que isso permeia pelo processo, permeia sim, está certo? Aí vem, por conta disso, vem a posição do brasileiro enquanto autor, do brasileiro, do homem brasileiro que sintetiza a cultura brasileira enquanto réu nessa sucessividade de recursos, se o réu se vale da justiça para não pagar o seu débito, para não pagar a sua casa, enfim. Vem também os males originados do próprio poder judiciário. Também não estou falando aqui que juízes são deuses, não estou dizendo que juízes são deuses. O próprio juiz também, conforme, e o advogado também, não estou dizendo que advogado é Deus. Não existe Deus nessa história. Existem humanos. Então, o advogado também contribui para demora no processo, o juiz contribui, o Ministério Público, o promotor, o procurador também contribui. Enfim, é uma série de circunstâncias. Há ineficiência material do próprio Estado em prover os poderes. Enfim, então a gente não pode simplificar. É uma complexidade de fatores, vejo eu. Eu gostaria também de enfatizar, e aí também mais numa linha de reflexão nossa, que nós temos hoje, da redemocratização do Brasil para cá, evidentemente que nós temos hoje uma sociedade complexa, uma sociedade múltipla, nós temos hoje interesses antagônicos de toda a ordem, nós temos direitos sendo reconhecidos, até então absolutamente sem o mínimo de uma atenção da sociedade. Novas bandeiras sociais que se impõem. Múltiplas. Então, hoje, eu penso assim, a justiça, de qualquer forma, nós atores da justiça, nós também temos que nos defrontar com esta realidade. E essa realidade, muitas vezes, eu gostaria até de ouvi-los, ela não permite rápidas respostas. Às vezes é um processo de maturação que é preciso, é um tempo que existe para que se busque uma resposta, uma resposta boa, que ela seja um paradigma. Então, em função disso, eu pergunto, da redemocratização para cá, é claro que ao longo desses anos nós fomos criando instrumentos pétreos de salvaguarda para o exercício desse direito, dessa justiça. Então, eu pergunto, o simples fato hoje de nós repensarmos essa, digamos, aspas, essa supressão do efeito suspensivo com relação às demais instâncias, terceira e quarta, não seria algo que, neste momento, talvez, imperre ou possa ferir exatamente essa multiplicidade de fatores que estão hoje expostos na sociedade? Eu acho que grande parte dessas novas bandeiras, novos anseios sociais estão sendo discutidos, são sendo discutidos em ações diretas no Supremo, em relação à união homossexual, em relação à questão de aborto, enfim, discussão de possibilidade de aborto, discussão de utilização de drogas, enfim. Tem algumas discussões bastante complexas que são em relação a ações diretas no Supremo. Tem algumas questões penais bastante complexas também diretamente no Supremo, como o caso do Mensalão. Então, são casos que são diretamente no Supremo. Eu acho que questões ambientais também, que afetam uma quantidade como a demarcação de terras indígenas em Roraima. Então, enfim, existem questões bastante complexas que são feitas diretamente no Supremo. E isso vai continuar existindo, que são ações diretas de incondicionalidade que são questionais no Supremo. Mas eu acredito que justamente por a gente estar num momento que a gente precisa de mais celeridade, a gente precisa de mais respostas sociais, a gente precisa de uma justiça mais rápida e mais eficaz. Porque o que a gente verifica é que antigamente um processo demorado 10 anos já era ruim. Agora, na sociedade que a gente vive, uma sociedade que exige, que não se contenta mais com o processo demorado, não se contenta mais com nada demorado, na verdade. A gente quer um atendimento mais rápido. E é isso que a gente busca mesmo, uma resposta mais efetiva. Então, a gente não se contenta mais com um processo que demore muito, um processo que seja, em regra, lento, enfim. E alguns casos vão continuar chegando nos tribunais superiores. Então, esses casos mais de grande repercussão, que possam haver uma repercussão no país inteiro, no Estado inteiro, vão continuar chegando no Supremo. Agora, o que não pode chegar no Supremo são os casos banais. Quer dizer, a própria Suprema Corte dos Estados Unidos trata de cerca de 100 casos por ano. Não tenho dado exato, mas são muito poucos. A Suprema Corte brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, trata de 100 mil casos por ano. Quer dizer, mil vezes mais do que trata a Suprema Corte americana. Quer dizer, então, tirando esses casos de briga de vizinho, enfim, do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo vão ter condições de verificar a lei de biossegurança, questões que demandam um debate muito maior, questão de cotas nas universidades. Então, existem discussões muito pesadas e muito importantes para o país. E é importante que essas discussões deixem o Supremo muito mais tranquilo e com mais tempo de discutir coisas mais importantes do que brigas de vizinho e casos de furtos, de roubo, que são casos que podem muito bem serem julgados pelo juiz de primeira instância e depois pelo Tribunal de Justiça, que é formado por um colegiado de desembargadores mais experientes. Portanto, essa ideia do duplo grau de jurisdição, quer dizer, a pessoa ser julgada pelo juiz de primeira instância e depois, que tecnicamente são desembargadores, que já têm mais experiência, têm mais conhecimento jurídico, podem julgar também em segunda instância. Esse duplo grau vai ser mantido. Quer dizer, toda pessoa vai continuar tendo essa garantia de ser julgada por dois graus de jurisdição, quer dizer, dois julgadores diferentes. Então, e para isso, deixar o Supremo Tribunal para esses casos de maior repercussão e de maior importância. Esse é o Pensando Bem, você está na TV Nazaré e você que está aí assistindo ao programa pode sugerir pautas para a gente. É só anotar o telefone e sugerir que a gente atende a sua sugestão. Pensando Bem, vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Pensando Bem, está de volta e o nosso assunto de hoje é a falta de rapidez da justiça e a PEC dos recursos. Eu queria que a gente falasse um pouco por que esse caminho da chegada do cidadão à justiça tem tanto procedimento. Por que o cidadão precisa passar por tanto procedimento para ter uma resposta da justiça? Eu queria entrar também já na carona, na esteira que você perguntou. Eu queria, na verdade, mais uma vez buscar essa reflexão para todos nós. Essa burocratização da justiça, na verdade, ele acaba se tornando meio que uma intimidação. Porque acaba que a pessoa mais simples, aquele que busca a proteção do seu direito, da sua pretensão, às vezes, e muitas delas, absolutamente claras, ele se sente absolutamente impedido de chegar à justiça. Aí fica a pergunta para o telespectador, que também deve estar se fazendo para nós, operadores do direito. A justiça é cara? A justiça é burocrática? E por ser burocrática, ela é longa? Afinal de contas, o aparelhamento da justiça está correto? É fazer uma lei nova? O que, afinal de contas, nós podemos fazer para que a população realmente sinta que houve uma decisão, se sim ou se não, da sua pretensão? E sinta essa acessibilidade, né? Porque, às vezes, a população acha que a justiça é inacessível a ela. Eu acredito que já se avançou muito nisso, né? Se a gente for a própria Constituição Federal de 88 para cá, já houve um avanço muito grande com a Constituição, o fortalecimento do Ministério Público e a ampliação do Ministério Público, a criação também, o fortalecimento da Defensoria Pública. Então, são diversos... Também existe cada faculdade de direito, tem um núcleo de prática jurídica também, que faz um acesso bastante grande à população, de um acesso gratuito também. Então, existem diversas formas que aumentou o número de acesso e a possibilidade do acesso à justiça. Quer dizer, o cidadão pode procurar o Ministério Público, pode procurar a Defensoria Pública, e, com certeza, muitos cidadãos que não entravam com uma ação 10 anos atrás, hoje já podem, mesmo que não entrem com uma ação, mas já conseguem uma consultoria jurídica, conseguem tirar uma dúvida. Porque, muitas vezes, não é um caso de ação, mas é um caso da pessoa ficar na dúvida e, algumas vezes, conseguir resolver fora da justiça, de uma forma administrativamente também. O Ministério Público resolve muitas questões de forma administrativa, através de procedimentos administrativos, que é prévio à justiça. E eu acredito que a justiça também, hoje em dia, consegue dar um acesso para a população, por exemplo, à justiça do trabalho, o próprio cidadão pode ir à justiça do trabalho, sem advogado, postular individualmente. O Juizado Especial Federal e o Juizado Especial Estadual também, os juizados que são chamados de pequenas causas, a pessoa pode ir também, dependendo do caso, sem advogado. Então, em relação à justiça federal, que o Ministério Público Federal trabalha diretamente, tem milhares de casos, cerca de 50 mil casos, de pessoas que vão individualmente à justiça federal e vão entrar com uma ação, por exemplo, contra o INSS, que não deferiu aquele benefício que a pessoa postulou. Enfim, existe sim maior quantidade de acesso à justiça. Agora, obviamente, ainda existe uma burocracia que acaba impedindo isso, apesar do esforço diário, tanto do Ministério Público, quanto da magistratura, dos juízes que trabalham nos interiores, na capital também, de conseguir fazer um procedimento mais sério. Só que ainda existem algumas necessidades legais do Ministério Público e da justiça, que, na verdade, são excessivas. E essa excessividade de recursos, excessividade de formalidades, que a gente precisa tirar do direito brasileiro. A gente não precisa de tantas formalidades para chegar no resultado justo. O cidadão quer, na verdade, uma decisão rápida e essa rapidez traz uma maior segurança, porque a pior coisa da pessoa é quando ela entra na justiça, que antes dela entrar na justiça, ela tem um problema, é aquele caso que não foi resolvido. Depois disso, ela passa a ter dois problemas, do caso que não foi resolvido e do processo que acaba demorando, que acaba sendo custoso, que acaba tirando o sono da pessoa, sabendo o que vai acontecer, e cada vez que ela vai com o seu advogado, o advogado diz, não, aqui, enfim, o processo nunca anda, porque tem várias fases, tem vários recursos, e a pessoa não entende, quer dizer, ela fica com a aflição do processo que não foi resolvido, e depois fica com a aflição do problema depois do processo, porque ela não consegue ver as coisas serem resolvidas. Ah, foi para Brasília. Foi para Brasília, demora mais de dez anos. Então, isso gera uma própria, as pessoas já começam a falar, já perdem até a credibilidade, dizem, ah, a justiça demora e tal. E uma das causas dessa demora é essa excessividade de recursos, quer dizer, precisa-se haver uma maior estruturação da justiça, precisa, e eu acredito que está havendo avanço em relação a isso. Agora, também existe uma demanda crescente, cada vez mais advogados, mais defensores, a sociedade cada vez mais se informa dos seus direitos e busca a justiça. E é preciso ter novas ideias para evitar aquele processo que era há 20, 30 anos atrás, evitar que o processo continue mesmo, porque a sociedade evolui. Inclusive, uma outra componente, que é a própria descrença, no fim de tudo. Agora, eu pergunto o seguinte, voltando à questão da PEC, e com relação a essa celeridade ou rapidez processual. Na verdade, ainda há pouco o professor Antônio Zé falava dos direitos humanos, e aí eu fico imaginando a questão mais premente de saúde, educação, moradia, essas demandas de uma sociedade múltipla, desigual, complexa, esse tipo de, digamos assim, corte no sentido do prosseguimento do processo, com relação à emenda, o término do efeito suspensivo, isso não traria uma série, professor, de malefícios para quem, enfim, já está tão descrente, de repente, vê por conta de uma celeridade, com certeza necessária, mas talvez isso não criaria o maior desânimo, o maior descrença, porque penso eu que, em determinados momentos, uma grande parte dessa demanda é da administração pública. Bom, é assim, para centrar, então, o ponto nessa proposta de emenda constitucional, especificamente esta, eu considero assim, um presidente de um país está com um problema que é a superpopulação, superpopulação, porque não tem mais alimento e vai ter gente morrendo de fome, então ele tem que controlar essa natalidade. Então, o que é que ele faz? Ele pega e manda dar racumim, vendendo para as pessoas, porque ele mandando matar parte da população, vai ter alimento adequado, ao invés de fazer um controle de natalidade. É isso que eu vejo essa PEC. Essa PEC eu vejo mais ou menos assim. Existe problema, mas se vingar, de fato, no Congresso Nacional, essa proposta de emenda à Constituição, ela vai, sem dúvida alguma, matar o direito fundamental, alguns direitos humanos, alguns direitos fundamentais, que a própria Constituição, quando trata do artigo 1º ao artigo 4º, dos seus princípios fundamentais, princípios constitucionais, de cidadania, de direitos humanos, de democracia, de Estado de direito, de Estado democrático de direito, enfim, porque, e aqui eu vou até enveredar um pouco, por uma aula, vamos dizer assim, já na Alemanha, há algumas décadas, aos 40, 50 anos, já existe uma corrente muito forte, de juristas em que prega que há possibilidade de haver normas constitucionais, inconstitucionais, porque são normas, que estão lá na Constituição, mas que atentariam contra os princípios basilares, fundantes, desta sociedade, que está regida por essa Constituição. Então, é assim, essa proposta, ela viria assim, do meu modo de ver, por isso que volto a dizer, é um remédio que ele vai fazer mal ao paciente, a doença já foi diagnosticada, por todos os médicos que tratam desse problema, já diagnosticaram, agora, este remédio, ele não servirá, no meu modo de ver, para solucionar esta doença, este problema. existem outros caminhos, na sombra de dúvida, de que, de um paralelo, de uma comparação com a justiça americana, a Suprema Corte americana, julga, é verdade, em torno apenas de 100 processos por ano. Mas, a lógica do processo, desde o seu início, a lógica do processo, todo o procedimento, todo o trâmite do processo, é completamente outro, completamente diverso do nosso, é outra realidade. se fala lá de, é outro mundo. Então, nós não podemos, penso eu, utilizar, esta fórmula de pensamento, americana, que lá, tem poucos recursos, o recurso, só vai a segunda instância, o que é verdade, só vai até a segunda instância, para a nossa realidade, porque nós vivemos, em um corpo, o qual, está esse pensamento, é outro corpo, o corpo lá, você pode pegar, esse pensamento americano, e botar no corpo brasileiro. Agora sim, eu queria que vocês, até chamando o doutor Elias também, para fazer a observação dele, que é importante, por que é que, se todo mundo concorda, que é necessário, que se dê rapidez aos processos, onde é que reside, a maior contradição, da PEC dos recursos? Por que que, por exemplo, qual é o pensamento da OAB, sobre essa PEC? A OAB é contra. Pois é, e onde é que reside, essa contradição, se todo mundo concorda, que é necessário, dar rapidez aos processos, por que é que ela é tão contraditória? E assim, eu me sinto muito até, vamos dizer assim, legitimado, na minha posição, como advogado, porque a ordem de advogados, a nível federal, e estadual, enfim, ela é contra, e também como professor, porque a academia, a academia que leciona e pensa e escreve, doutrina o direito, ela também, ela não concorda, principalmente nosso curso aqui na Universidade Federal do Pará, que trata, que é centrado nos direitos humanos. Existe uma proposta, existe uma proposta do atual, do último ministro, existe uma proposta do ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre uma proposta de Código de Processo Civil, em que esse ministro supremo, que é o Luiz Fuxi, Fuxi, que antes era do Superior Tribunal de Justiça, ele, ainda quando era ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ele propôs um projeto de Código de Processo Civil, aonde, neste projeto de Código de Processo Civil, que também está no Congresso, para ser discutido, ele também vem trazer essa rapidez e muitos mecanismos para trazer, e inovações, para trazer rapidez ao processo. Como disse há pouco o doutor Elias Chama, esse tudo é um processo em construção. É verdade, o doutor Elias Chama chamou, o doutor Elias Chama chamou, é até plenar, ele chamou a atenção para uma coisa fundamental. A nossa sociedade brasileira, a sociedade democrática brasileira, que é dourada pela democracia e direitos humanos, ela é um processo constante de construção, constantemente em construção. Nada está perfeito, acabado, e não está mesmo. Então, nós estamos lutando pelos debates, e que a gente vai chegar lá, o melhor não vai chegar no ideal, porque o homem não chega na perfeição nem no ideal, somente os deuses. Então, nesse processo de construção, nós vamos melhorar e aperfeiçoar todo esse mecanismo para chegar a maior rapidez do processo civil, do processo criminal, do processo de modo geral, do processo trabalhista, enfim. Agora, não é usando esta fórmula, penso eu, que vá querer dar remédio de modo geral a todos os tipos de pacientes. porque vejo eu que essa proposição da PEC dos recursos, ela vem trazer questões perigosas, por exemplo, se vai acabar com a suspensividade dos recursos a nível de terceiro grau, o indivíduo vai ficar preso não sei quanto tempo, enquanto estiver preso, é que ele vai ver se ele foi constitucional ou inconstitucional se foi legal ou se foi ilegal a sua prisão. Bom, isso é tentatório aos direitos humanos, eu não posso ficar calado se quiser dizer que isso está em harmonia com os princípios de direitos fundamentais, eles humanos que estão na Constituição. Então, são questões dessa natureza que tratam do maior bem jurídico, do maior bem que tem a humanidade, que é a sua própria vida, que é a sua própria liberdade, é que essa PEC pode ser, na verdade, um remédio venenoso, penso eu. Eu acredito que a celeridade, quer dizer, mesmo que haja uma mudança no código de processo, mesmo que o processo seja mais rápido em primeira instância, em segunda instância, se todos os processos continuarem indo para Brasília, a demora vai continuar, porque o Supremo vai continuar tendo 11 ministros, o STJ vai continuar tendo 33 ministros. Então, quer dizer, aumento do número de processos, e quer dizer, mesmo que consiga uma celeridade maior em primeira e em segunda instância, vai para Brasília. E Brasília vai continuar demorando se todos os processos tiverem um caminho normal para Brasília. Ou seja, mudaria na teoria, mas a prática continuaria sendo parecida? Eu acredito que sim. Em relação a essa manifestação de apoio à PEC, PEC dos recursos para suprimir, para suprimir em regra o julgamento em Brasília, é apoiada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, pela Associação dos Juízes Federais, pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, enfim, o Ministério Público e a Magistratura Brasileira apoiam essa medida. Eu acredito que essa discussão de celeridade, a regra de levar tudo para o Supremo, é uma regra que não favorece quem tem razão. Quer dizer, no processo civil, no processo que está sendo discutido, normalmente, o réu é aquele que quer que o processo demore. E quanto mais demorar, melhor. E no processo penal, o que a gente tem é que normalmente ganha aquele que conseguir fazer o processo demorar mais. Quando, na verdade, deveria ser ganhar aquele advogado que comprovar que o seu cliente tem razão. Enfim, e no processo brasileiro, não. normalmente, se consegue, o bom advogado é aquele que faz o processo demorar mais, porque corre risco de ter prescrição. E, na verdade, quando a gente fala isso, não é uma crítica, porque o advogado tem a obrigação de utilizar todos os mecanismos que estão à disposição dele. Então, se ele não utilizar um recurso e pode utilizar o recurso, inclusive, ele pode ser processado pelo cliente dele, dizendo, olha, você perdeu o prazo desse recurso. Então, o advogado tem a obrigação de utilizar todos os mecanismos. Agora, o que a gente tem que modificar é os mecanismos judiciais, quer dizer, evitar uma quantidade excessiva de recursos quando traz uma impunidade. Quer dizer, hoje a gente verifica casos, por exemplo, do jornalista acusado de matar a Inamorada de São Paulo, Pimenta Neves, que foi para o Supremo, passou lá 10 anos no Supremo por conta da quantidade excessiva de recursos e aí depois foi condenado, mostrou o pai da jornalista que foi assassinada, enfim, demonstra aquela situação que causa a descreço no judiciário. E a pior coisa que a gente pode ter é essa descrença nos poderes, porque o judiciário é o guardião da sociedade, que ele deve dar última palavra e a descrença no poder judiciário é muito complicada e por isso que a demora processual gera uma descrença e essa demora a gente precisa agilizar. Se essa não for, eu acredito que a gente pode, além dessa proposta de emenda à Constituição, ter outras medidas também para dar maior agilidade, para evitar que os processos cheguem no Supremo, porque não é possível que só no Brasil, quer dizer, a gente tem essa jabuticaba, mais essa jabuticaba, só no Brasil os processos tenham que começar na primeira instância e terminar no Supremo. Doutor Elias ainda vai falar, mas a gente vai para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta com mais Pensando Bem para você. Até já. Estamos de volta com Pensando Bem só para você que está aqui na TV Nazaré. a gente ficou com um assunto pendente, né, doutor Elias, sobre essa questão da contradição, da contestação da PEC dos ricosos. Aí faltava o seu posicionamento. Esse debate é sempre instigante, né, nós estamos aqui com duas situações antagônicas e a gente já fica triste porque o programa vai se encaminhando para o fim e é uma conversa que iria longe. Mas, por exemplo, eu que advogo na área fiscal, por exemplo, imagine só aquele contribuinte que chega na segunda instância e é obrigado a recolher aquele tributo do qual ele tem certeza que na segunda e terceira instância ele vai ser vencedor. Até porque o direito tributário é eminentemente constitucional. Eu pergunto, olha que situação porque ele sabe que vai eventualmente numa terceira e quarta instância sair vencedor, mas tem que arcar com o recolhimento daquele tributo. Imaginemos nós quantas pessoas nessa situação tendo que ser expostas no futuro a um pedido de restituição. Então, eu sempre fico preocupado com casos na via concreta. Por isso que digo, ratificado até pelo professor Antônio José, essa sociedade contemporânea está em construção, a sociedade é múltipla. Por conta disso, por quanto disso, nós temos que pensar com muita calma. Não, eu tenho assim, eu concordo que eu acho que é a agenda do dia, a celeridade de um processo, é um absurdo um processo levar 20 anos. Agora, por outro lado, penso eu que encurtá-lo sob aquele argumento de dá-lo à eficiência desejada, violando eventualmente princípios pétreos, aqueles consagrados na Constituição Federal, isso sempre eu temo, eu acho que tem que ser objeto de muita discussão antes que grandes violações sejam infelizmente intentadas. O doutor Antônio tinha um esclarecimento a fazer, né? Ele queria esclarecer o posicionamento dele. Pois é, porque é como eu disse há pouco, o pensamento americano com o povo brasileiro e dá nisso que o doutor Chama já ilustrou, ilustrou. Por quê? Eu também concordo, isso aqui nós estamos de mão dada, com o Ministério Público, o doutor Alamansu, eu concordo de que há uma excessividade de recursos e que chegar até o Supremo, briga de vizinho, o Supremo não é para decidir briga de vizinho, com certeza absoluta não. Mas, esta proposta em que vem dizer que acaba com o efeito suspensivo dos recursos, acaba com o efeito suspensivo, portanto, quando chegar no Supremo já vai, já houve o cumprimento da decisão lá do tribunal, já houve o cumprimento da decisão e a gente agora vai dizer se aquele cumprimento foi certo ou errado, foi constitucional, constitucional, legal ou ilegal. Essa questão da suspensividade que me causa, porque aí vai gerar o que o doutor Elia chama, ilustrou, é que me causa muito receio e a gente tem que ter muita cautela, porque vai se exigir que, por exemplo, como disse o doutor Elia, chama o advogado tributarista, vai exigir que se pague aos cofres públicos que um empresário ou, às vezes, mesmo a pessoa física paga aos cofres públicos um milhão de tributos, dois milhões, muitas vezes, e eu já me defrutei com isto, na minha vida prática, profissional, muitas vezes, há sonegação, mas outras vezes, não, não há sonegação. O empresário, ele confia no que ele paga com o seu contador, no próprio advogado, e este, por algum motivo, erra, e quem paga o ônus econômico disso perante o fisco federal, municipal, ou estadual, é o empresário que é o contribuinte. E aí, ele vai ter que pagar um, dois milhões para depois ver de o Supremo dizer que é inconstitucional aquela cobrança daquele tributo, como já houve aqui, no caso do empréstimo compulsório e outros tantos, enfim, que a sociedade brasileira já está cansada de ver. Então, é esta situação, é por isso que eu estou dizendo, nós temos que, se nós vamos pensar modernamente, nós temos que ter também o corpo modernamente falando, senão nós vamos ter um pensamento moderno com o corpo antigo, viciado, velho, que é o nosso processo. Então, nós temos que ter essa questão, todos os processos não vão chegar ao Supremo, perfeitamente, ótimo, somente os próximos processos de causas nacionais, motivação nacional, perfeito, tudo bem. Agora, então vamos mudar agora o corpo, que o pensamento é esse, vamos mudar o corpo, vamos mudar a estrutura lógica do processo, vamos instruir aqui o processo com a oralidade, está certo? Com a oralidade, deixar essa história do documento falar mais do que a própria voz. Então, o princípio da oralidade, um princípio, e outros princípios em que estão adequados, próximos, dessa questão da celeridade. Agora, uma vez aprovada a PEC, quais são os procedimentos? Uma vez não aprovada a PEC, também quais são os procedimentos, porque se a mudança é realmente necessária, se ela não for aprovada, quais são os procedimentos? E se for aprovada também, quais são esses procedimentos? Se for aprovada essa proposta de emenda à Constituição, deve haver uma regulamentação pelo próprio Congresso para especificar exatamente como pode ser feito. Em relação a questões tributárias, como foram levantadas, que realmente são preocupantes, mas se pode colocar, o próprio Supremo pode avançar, o Supremo e o STJ, avançar em súmulas, quer dizer, questões, a partir de quando foram decididas no Supremo e no STJ, sejam vinculantes aos tribunais de justiça, por exemplo. Então, pode-se avançar nisso, por exemplo, a questão de empréstimo compulsório, alguns casos, poucos casos, chegam no Supremo, o Supremo diz, olha, esse caso, vou vincular todos os tribunais de justiça, porque são questões de direito, não é questão de analisar a prova e tal, é questão de direito, que basta fazer uma análise legal. Então, pode-se avançar na edição de súmulas que sejam vinculantes ao tribunal de justiça para evitar que injustiças sejam cometidas aos contribuintes, como você falou. Caso não sejam aprovadas, eu acho que o principal dessa proposta de emenda é o debate, por exemplo, esse debate que a gente está fazendo agora, o telespectador ouvido, pensando, comentando em casa, saber exatamente como os problemas que ocorrem pela quantidade de recursos, por quantidade de processos e como isso pode ser resolvido, porque a justiça Celery é o que todos queremos. Agora, a gente tem que verificar como é a melhor forma da justiça Celery. A proposta da emenda constitucional, que é apoiada por diversas categorias do Ministério Público e da magistratura, traz uma lógica que é deixar o sistema recursal brasileiro como o sistema recursal de outros países, quer dizer, tirar a regra de todo o processo chegar para Brasília. mas o fundamental disso é esse debate, é para a gente pensar soluções, se não for essa a melhor solução, a gente acredita que é uma solução que vai na raiz do problema e pode ser combinada com outras formas também, com outras súmulas, outras formas de regulamentação. Agora, o fundamental é que a gente não coloque a poeira para debaixo do tapete e que a gente enfrente isso, porque com a quantidade excessiva de recursos, com a quantidade, com a burocracia do processo atual, a formalidade excessiva, a gente sempre vai ficar no mesmo caminho, a gente sempre vai ficar verificando crimes cometidos e a pessoa vai até o Supremo e muitas vezes no final prescreve, vão colocar a culpa no juiz, a culpa no Tribunal de Justiça, a culpa na verdade do processo, a culpa na verdade do sistema que permitiu essa quantidade excessiva de recursos e permitiu uma prescrição. ou quando a pessoa vai cumprir a pena e já nem, na verdade, já até, depois de 15 anos, já até se esqueceu exatamente, a sociedade que merece uma resposta efetiva, existiu um crime, merece uma resposta efetiva, foi ele o culpado, condena, não foi absorve, então precisa de uma resposta efetiva. E a gente entende que o julgamento em primeira instância, o julgamento do juiz singular, que pode ficar em Belém, em Marabá, em Santarém, em qualquer lugar do estado do Pará, ele vai ser feito de uma forma que o juiz tem contato direto com a parte, é o que mais conhece o processo, tem contato direto, ouve, entende exatamente, faz uma análise mais próxima, mas depois disso, esse processo vai para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, quer dizer, vai ser analisado por um corpo de juízes também mais experientes que tem um conhecimento já, que tem um conhecimento da jurisprudência e pode fazer esse julgamento, quer dizer, então o duplo grau de jurisdição que todo cidadão precisa, quer dizer, se o julgamento fosse só no juiz singular, isso a gente poderia dizer que está violado o direito constitucional. Agora, quando é juiz singular e quando é Tribunal de Justiça, não existe violação alguma a esse direito constitucional, quer dizer, o cidadão tem direito a dois julgadores diversos. Agora, levar como, quer dizer, a gente vai dizer, não, isso aí que o Tribunal de Justiça decidiu só vai valer depois que o Supremo confirmar ou negar o recurso, aí que a gente entra na demora recursal. Eu acho que o fundamental disso é esse debate para a gente encontrar, para a gente debater e para a gente encontrar formas de celeridade processual, para evitar essa demora que traz insegurança jurídica, que traz sensação de impunidade ver pessoas cometeram crimes ficarem 10, 15 anos na rua quando já houve vítima de homicídio, de roubo, de latrocínio, então, essa impunidade na sociedade atual não suporta mais que processos possam demorar tanto. Como é que está a situação dessa, a discussão e os procedimentos dessa PEC? Quais são as instituições envolvidas? Quais são as pessoas que querem e as que não querem? Teve uma audiência a PEC foi proposta pelo presidente César Peluso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal e foi apresentada pelo senador Ricardo Colasso, Ricardo Ferraço, Espírito Santo, se não me engano, e o relator dessa PEC é o senador de São Paulo, Aluísio Nunes. Então, foi feita uma audiência pública no Senado, foi chamada a OAB, a Associação Nacional de Procuradores da República, foi chamada também o STJ e a OAB demonstrou as razões porque ela é contra a PEC, a Associação dos Procuradores da República demonstrou as razões de ser a favor, os ministros do STJ, na verdade, havia uma dúvida, na verdade, era um trejo, um era a favor, outro era contra e o outro dizia que teria que ter a PEC, mas também teria que ter outras medidas para conseguir combinar para que não haja justiça. Então, foi uma audiência, foi um primeiro debate, foi um debate interessante com os senadores e são os senadores que vão votar, que vão decidir o caso e é fundamental que esses debates também sejam feitos de outros locais. Aqui na televisão que a gente pode levar essa discussão para milhares de pessoas, a OAB faça debate, as faculdades de direito façam esse debate, a sociedade faça esse debate para saber exatamente o que ela precisa, se é bom, se é ruim e o principal de tudo é conhecer, conhecer o sistema, entender o que é o sistema e saber qual é a melhor solução. Doutor Alain, o senhor falou aí do relator da PEC, o Aloysio Nunes e ele disse que a PEC seria importante para evitar o uso perverso dos recursos, o que seria esse uso perverso? O uso perverso pode ter diversos significados. Um deles é a utilização de recursos de uma forma protelatória. Quer dizer, a pessoa sabe que o recurso não vai dar em nada e mesmo assim recorre. Isso é o recurso protelatório que o judiciário deve inclusive impor multa no caso desse recurso protelatório. Só que muitas vezes até a multa compensa porque a pessoa é multada em 5 mil, 10 mil reais, mas consegue que o processo demore mais 5, 10 anos. Então o recurso perverso é esse e muitas vezes também o recurso perverso pode ser colocado no sentido de que a pessoa que tem razão vai ter que esperar muito mais tempo para conseguir. A pessoa já entra com uma ação de cobrança no judiciário e o judiciário decide, só que para a decisão do judiciário se tornar realidade, precisa esperar muito mais porque houve um recurso talvez perverso ou não da outra parte. Agora, é por isso que é fundamental a sociedade entender a quantidade de recursos, entender por que demora o processo, quer dizer, não é um problema do juiz de primeira instância, do tribunal, é um problema de sistema que a gente precisa mudar. Chegamos quase ao final do programa e a gente precisa que vocês façam suas considerações finais. Doutor Elias, fique à vontade também se quiser. Gostaria, em nome da Comissão Justiça e Paz, agradecer também realmente a presença, esse debate, esse debate é até rápido porque o tema é realmente para ser instigado e agradecer. Eu acho o seguinte, na minha opinião como advogado militante, toda a ideia de um processo célere, rápido, é bem-vindo. A única coisa é que nós temos que ter cuidado para que, na pressa de implementar uma postura mais célere, em busca, claro, de um objetivo altamente legítimo, nós possamos, eventualmente, por conta desta pressa, violarmos preceitos constitucionais. Então, eu acho que essa discussão tem que ser levada a cabo no sentido de elastizar e no sentido de criar um ambiente muito mais amplo de discussão, principalmente da sociedade, para que isso não fique dentro de um tecnicismo e amanhã possa comprometer. Do mais, eu acho que esse tema tem que voltar, é uma sugestão à casa. Bom, agradecer do convite, dando boa tarde ao telespectador, a todos, boa tarde final, eu quero dizer assim, existem duas, três instituições que defendem essa PEC. e existe a OIS Advogados do Brasil, a Admin Federal, o Instituto dos Advogados Brasileiros, enfim, existem os advogados brasileiros, que são 700 mil no Brasil inteiro. Então, 700 mil e de onde vai advogado para as cortes superiores, para o tribunal, vai para o judiciário. Então, quer dizer, quantitativamente e qualitativamente, nós estamos em pé de igualdade, em qualidade, porque na magistratura tem tantos bons advogados, como no Ministério Público, também tem tantos bons membros do Ministério Público, enfim. Mas, quantitativamente, nem magistratura, nem Ministério Público, tem 700 mil, como tem o Brasil inteiro. primeiro. Então, isso que eu quero dizer, a gente tem que colocar assim, é algo para, como disse o doutor Chama, tem que realmente ser bastante debatido, tem que haver bastante reflexão. E eu louvo aqui a TV Nazaré sobre esse debate e agradeço mais uma vez, esperando que 2012 seja frutífero, seja bondoso, que a nossa mãezinha, a nossa nazinha, que a mãe dos paraense, realmente traga, venha a iluminar a todos nós para que cheguemos a um processo rápido, justo e de acordo com os direitos humanos. Obrigado. Agradeço o convite também, agradecer o convite do Ministério Público Federal participar desse debate tão interessante que a gente pode levar para a sociedade essas informações, para a sociedade pensar, discutir em casa, discutir na sua comunidade, e entender melhor como funciona o sistema jurídico brasileiro. Eu acredito que não é uma questão de quantidade de pessoas, claro que advogados não são advogados, do que juízes, pela própria natureza, de quantidade de cursos de direito, enfim. Mas eu acho que é fundamental a gente não fazer disso um remo e paisandu, um fla-flu, fazer uma coisa de certo ou errado. Eu acho que todos nós queremos, existem associações de magistrados do Ministério Público que são a favor, a UAB é contra, agora é fundamental a gente entender os motivos de cada uma e debater isso sem essas paixões que faz parte aqui da, eu acho interessante, agora a gente debater isso de uma forma clara, de uma forma que possa saber exatamente o que é o melhor para a sociedade. E eu acho que esse debate é o que mais enriquece e o que mais a gente vai conseguir é a melhoria. Então, se não for exatamente essa forma, se de repente for uma PEC mas precisa ser melhorada, que se melhore, se melhore essa proposta de emenda constituição, mas que se consiga fazer com que a gente, tanto a UAB quanto a magistratura quanto o Ministério Público consigamos juntos pensar um sistema jurídico que seja bom para todos. Muitíssimo obrigado a todos pela presença, por terem nos ajudado a pensar bem sobre esse assunto. Muito obrigada. Pensando Bem de hoje fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Até lá!